Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, galera! Mais um vídeo no canal. Galera, eu tô aqui no bairro de Cascatinha, que é o segundo distrito de Petrópolis. É o distrito mais populoso, um dos mais populosos aqui de Petrópolis. Tem mais de 60 mil pessoas morando nessa área aqui. Então, galera, vem comigo pra mais um vídeo aí. Vou fazer um voo aqui nessa área. É uma área muito populosa de Petrópolis, né? E aqui tinha várias fábricas, né? Principalmente aqui tinha a fábrica de papel aqui no Itamaraty, aqui perto. E essa fábrica aqui, que é a antiga fábrica de tecidos de Petrópolis, uma das fábricas mais antigas da cidade. Que vinha vários imigrantes da Itália, da Áustria, pra trabalhar aqui. É porque não tinha nada em Petrópolis, né? Isso aqui era só mato. Depois eu vou deixar algumas fotos aqui no vídeo. Como era essa área aqui antes dessa população toda, né? Estar aqui, que era um vilarejo, galera. Que fazia parte da fazenda Itamaraty, né? Estabelecida já no início do século XVIII. Quando Dom Pedro II decretou a construção de Petrópolis. Já existia esse povoado de Cascatinha. Então, ele é muito antigo. E ele ficava aqui as marras aqui do Caminho Novo, que ligava Minas ao Rio. Então é isso, galera. Muito populoso aqui. Cascatinha. É muita gente morando aqui. Deixa no comentário se você mora, se você já veio aqui. Daqui eu consigo ver a cascata ali, que agora está seca. Mas na época de chuva, muita água. Aqui embaixo, galerinha, é a fábrica. A antiga fábrica de tecidos aqui. De Petrópolis. A antiga Petropolitana. Todo mundo conhece aqui. Esse espaço aqui está passando por uma revitalização. Para ser tipo um parque, uma área de lazer. E ela foi bem elaborada aqui. As margens dos dois rios. Para a estratégia, para ser usada as águas do rio na época. Que a fábrica funcionava. Que tinha mais de dois mil funcionários. E tem vilas aqui inteiras que foram construídas pela fábrica. Para os trabalhadores, para os imigrantes que vinham da Itália. Então é isso. Muita gente que eu conheço ainda, que já é idoso. Fala que os pais, que parentes, trabalhavam nessa fábrica. Se você for puxar aí no Google, né? A história aqui. Tem muita história dessa fábrica aqui em Petrópolis. Comenta aí sobre a qualidade da imagem, do som. Se está tudo bem. Comenta de onde você está vendo o vídeo. De qual cidade, de qual estado. Deixe um like, compartilhe se você puder. E se inscreva, galerinha. Isso é muito importante. Isso o YouTube entende que o vídeo está sendo bem aceito. E ele vai sugerir para mais pessoas. Beleza? Olha, daqui eu consigo ver a estrada União Indústria. Ali em cima, o bairro Roseral. Dando um leve giro aqui no drone. Olha o Rio Piabanha. Aquela cachoeira ali. Desce muita água em época de chuva também, né? Aqui embaixo, Rua Oliveira Bulhões. Onde que foi bastante atingida pela chuva que aconteceu no início desse ano. Está sendo reparada, né? Muita gente reclamou pela demora, mas está sendo reparada. Essa rua foi toda levada, né? Destruída pela força das águas. Tudo aqui em Petrópolis é história, né, galera? Até essa Rua Oliveira Bulhões, se você for pesquisar. Faz parte aí dos antepassados aqui da cidade. Aqui só tinha mato. Era só Matagal. E foi escolhido, né? Esse local aqui. Porque isso é estratégia mesmo para fazer essa fábrica aqui. Que é a Petropolitana Antiga Fábrica de Tecidos de Petrópolis. É isso, galera. Meio de semana aí. Uma ótima semana para todos nós. Está tudo de bom para você. Muita saúde para nós. E vamos nessa. Olha aí, mais um giro aqui pertinho aqui da União Indústria. Que também é uma das estradas mais antigas do país, que é essa Estrada União Indústria. Já comentei sobre ela em outros vídeos também, né? Estou aqui em direção a Correias e Itaipava. Dá para ver ao fundo ali a gente conseguir ver o Açul e outras pedras ali. Serra dos Órgãos. Bairro Roseral aqui em frente. Meu nome é Rodrigo. Se você chegou pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo. Se inscreva, deixe um comentário. Isso é muito importante. Fábrica aqui. Daqui eu consigo ver a quadra de Cascatinha, a igreja também, que foi construída também para os operários. E depois que a fábrica foi construída, também foi construída essa igreja para ficar aqui para os operários, para o povoado que ia crescendo. A fábrica é bem grande. Vamos torcer que ela seja revitalizada também. Tem algumas empresas trabalhando aí. Mas a fábrica, você consegue ver que ela está bem sucateada. E ela foi tombada. Vamos torcer que ela seja revitalizada. Aqui é o espaço que está sendo revitalizado ao lado dela. Aqui já está bem legal. Já tem um parquinho, já tem um gramado ali legal. Vai melhorar, pelo que eu ouvi falar. É uma área de lazer aqui para a galera que mora aqui perto. Estou passando aqui em cima do Terifrutas, do Cascatinha. Aqui embaixo é a estação que ligava Rio Minas. E essa estação aí tinha uma linha que ela desviava para dentro da fábrica, para o pátio da fábrica, onde que era descarregado o algodão e os tecidos para fazer ali tratamento. Acho que tinturaria também e outras coisas que faziam na fábrica, tinha uma linha específica ali que ligava para a fábrica. Era um desvio, né? Aí galera, estou olhando aqui em direção a Itamaraty, Boa Vista, Estrada da Saudade. É uma área muito populosa. Como cresceu isso aqui, né? A gente vê fotos do passado, 100 anos atrás, não tinha nada. Olha como é que tem gente. Como a população dessa área cresceu. Tem mais de 60 mil pessoas aqui, galerinha. Segundo o Distrito de Petrópolis. Se você mora aqui, comenta. Se você já veio, se você foi criado, deixa aí um comentário. Bairro Cascatinha, Petrópolis. Mais um vídeo aí, galera. Deixa nos comentários também se você tem alguma sugestão para vídeos aí para a gente fazer em outros bairros em Petrópolis, em algum lugar específico. Tem muita gente que já me pediu em outros bairros, a gente vai lá. Olha a igreja aí embaixo. Quadro de Cascatinha aqui também. Estou voltando aqui para mostrar bem para a galera. Aqui embaixo, onde tinha uma vila de operários. Ainda tem, mas agora as casas já cresceram aqui para cima, para frente da vila. Tinha uma vila aí que as casas estão do mesmo jeito praticamente, mas a galera fez puxados, fez outros. Mas, atrás, tem uma vila que era a vila dos operários, que era só de trabalhadores aqui dessa fábrica aqui. Galera, essa fábrica, ela foi criada em 1873, tá? Aí, em 1967, ela entrou em Concordata e vindo a falha em seguida, né? Em 1981, foi o tombamento, o tombamento dela foi homologado. Então, tem mais aí de mais de 50 anos, 40 anos, né, que ela foi tombada. Galerinha, muita história aqui. Então, comenta aí se você sabe de alguma, se você conhece alguém que já trabalhou nessa fábrica de parentes. Deixa aí nos comentários, tá? Ó, tô fazendo um voo aqui perto dessa cachoeira. Que a água aqui era muito limpa nessa época aí, há 100 anos atrás. Vou dar mais um giro aqui. Tem uma horta aqui que, galera, é bem grande. Deu uma diminuída, mas tem muita horta aqui ainda. Muito conhecida aqui em frente à igreja de Cascatinha. Galera, passa de 10 minutos de vídeo aí. Espero que vocês estejam gostando aí das imagens, tá bom? O dia tá meio nublado, mas... Tá dando pra gravar legal. Ó, tô em frente aqui à Cascatinha, em frente. É isso, pessoal. Um abraço pra todos vocês que estão sempre comentando nos vídeos aí, tá? Um abraço pra todos os inscritos. Dá mais um giro aqui perto da igreja. Olha o tamanho dessa chaminé. Agora eu dei uma baixada no drone. É muito legal essas imagens aéreas, né? A gente consegue ter uma noção legal de tudo de cima. Tem um cachorro latino aí, galera, mas... Acho que vai dar pra ouvir ao fundo, mas... Acredito que não atrapalhe muito, não. Fábrica Petropolitana de Cascatinha. Antiga fábrica de tecidos. Ó, em contos dos dois rios aqui, ó. É isso, galera. Eu vou deixar uma música aí. É... Eu vou deixar as imagens, tá bom? Um abraço a todos vocês, tá? Pode comentar. É muito importante. Deixa um like. Comenta. Compartilha. E vem comigo, galera, pra mais vídeos. Ó, o telhado ali já tá bem quebrado, né? Ela foi tombada, né? Em 1981 foi homologado o tombamento, mas... Vamos torcer que ela seja revitalizada. Porque é um espaço muito bom aqui. E que seja revitalizado aí por completo pra ficar bem legal. Pode ser até um atrativo, um ponto turístico a mais pra Petrópolis, né? Isso é muito importante pra economia, pros moradores, pra todos nós. Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixe nos comentários aí. É... Se você conhece, se alguém que você conhece já trabalhou aqui. Pode deixar sugestões também, isso é muito legal. Um abraço pra todos vocês, né? Muita saúde. Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixar vocês aí um pouquinho com essas imagens, tá bom? E galera, eu vou deixar vocês também com as fotos de como era esse local aqui. Vou deixar várias fotos aí no vídeo, tá bom? Pra vocês verem como era... Aqui essa área toda dessa fábrica, do povoado aqui. Antes das construções, né? Na época da construção da fábrica. Beleza? Então, um abraço a todos vocês. Vou deixar aí no cantinho aqui da tela. As imagens de como era toda essa região aqui. Antes de crescer assim o bairro, né? E é isso. Valeu, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí